As Forças Armadas seguem em Petrópolis, no socorro às vítimas das enchentes. São cerca de 1.100 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica atuando na região serrana do Rio de Janeiro. O hospital de campanha montado pelos militares continua disponibilizando atendimento à população em diversas especialidades, como cirurgia geral de baixa complexidade, ortopedia, clínica médica, pediatria e odontologia. As Forças Armadas ainda auxiliam a defesa civil no transporte de donativos.